Hoje já chegou o pregui em janeiro Eu sou um banheiro nova prévia de rir Pra pegar no pé da sua e açaí E eu quero invadir a ação Ai eu quero invadir a ação Porque o mundo espera E o que eu mais quero é não a minha canção E o que eu mais quero é não a minha canção E pra matar a saudade A oportunidade aproveita o campeão A oportunidade aproveita o campeão E eu vou conversando E eu analisando a minha situação E eu estou sem parceria Pra diga por mim a coisa não tá fácil não Pra diga por mim a coisa não tá fácil não A saudade do meu parceiro E meu companheiro da minha estimação E meu companheiro da minha estimação Porque a linha do tempo É conhecimento igual a recoração É conhecimento igual a recoração E eu me lembro Quando a minha estimação Porque a minha estimação é a da sua e a em Conceição Porque a minha estimação é a da sua e a em Conceição É meu companheiro da minha poupilha Não é aturação Eu sou Patreon Eu diz assim foi uma grande bênção Eu diz assim foi uma grande bênção Maria é doada Minha filhada que tenho um bom coração Minha filhada que tenho um bom coração Minha dama de Guilherme, esposa é Leia, manda um forte abração Esposa é Leia, manda um forte abração Minha filha Tauane, ele está rezando pra você em oração Ele está rezando pra você em oração Agradeço bastante, mas Cristo são porteiros da desfiração Mas Cristo são porteiros da desfiração Pois já chegou o pedido a ver Meu companheiro, vamos pra frente Mas é que a louca é a sua e açaí E eu quero invadir ação Ai, eu quero invadir ação Porque o mundo espera E o que eu mais quero é renovar minha açaí E o que eu mais quero é renovar minha açaí E quem está na sua tarde A oportunidade aproveita o avião A oportunidade aproveita o avião E quem está pensando E eu analisando a minha situação E estou sem marcelinha Pra girafolir as coisas não tá fácil não Pra girafolir as coisas não tá fácil não Saudade de meu companheiro Todo é meu parceiro da minha retimação Todo é meu parceiro da minha retimação Porque na minha do tempo É conhecimento e boa recordação É conhecimento e boa recordação E eu creio Todo é que esse erro Porque tem que ter a natureza e a inconseção Na minha direita foi a inconseção Em 2016 Falou pra você que arrumei um parceiro Falou pra você que arrumei um parceiro Ele é considerado É meu compadre, eu tenho admiração É meu compadre, eu tenho admiração A sua filha Eu sou padrinho Deus que dá sim foi uma grande bênção Deus que dá sim foi uma grande bênção Maria é doada Minha filhada que tem um bom coração Minha filhada que tem um bom coração E a alma de Gileia Esponja ele é amando forte e abração Esponja ele é amando forte e abração Minha filhada que tem um bom coração Ele está rezando pra vocês em oração Ele está rezando pra vocês em oração Acadeço bastante Vai ser doçãs por dentro da respiração Vai ser doçãs por dentro da respiração O tempo passou, passou, passou E aproximou ligeiramente E esse assunto eu só com a mente Eu farei presente se dá fé a mentir Eu farei presente se dá fé a mentir A filha, falei que não ia Nessa folhinha que eu não ia conseguir Nessa folhinha que eu não ia conseguir Vem lá, no distante Já fui na tarde, eu cantado por aí Já fui na tarde, eu cantado por aí Então, o seu JOB da VENME A CIDADE NO BRASIL Eu não vou cantar sozinho Tem dia inteiro eu não vou cantar sozinho Quando levanta para mim nos aplaudir 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 Tchau, tchau.